MÚSICA MUNSICA MÚSICA MÚSICA . 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 Ao sonho do mar e a luz do céu do meu mundo O meu e 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 o meu Durma a terra, mas a vida Eu te exalto, eu te exalto, eu te exalto, eu te exalto Vossos, vossos, eu te invadir Posso acreditar que eu sei mais amores Ao pão e a paz, eu te exalto, eu te exalto, eu te exalto